Fala galera, tá começando mais um vídeo Então, roda a vinheta! Tá começando o bazuco, quem manda é você! Foi mal, foi mal, foi mal Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender Então eu escolhi novamente as perguntas do Instagram Então quem não me segue no Instagram vai tá aparecendo aí na tela Arroba Gerson Buquerque Que lá eu posto tudo sobre o canal, faço lives, peço pra vocês fazerem perguntas Enfim, mano, se você tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho pra toda semana você não perder vídeo E desce aqui e deixa o like, né, pra fortalecer o canal Vamos aqui pras perguntas de hoje Já pensou em desistir do canal alguma vez? Sim, né? Não uma, várias vezes Eu acho que o problema aí de muita gente é que a galera faz canal Como no começo é difícil pra ter visualização Eles vão e desistem E o segredo tá aí Pra você que tem vontade de fazer o canal Que não tá dando certo O segredo é não desistir Mas é isso, deixa aí esse conselho pra vocês Como foi que surgiu a ideia de tu criar o canal? Esse é Gerson Gerson era um rapaz normal Até ter uma ideia de criar um canal Eis que Gerson resolve criar um canal Gerson só se fode e apanha nos desafios Fim da história Quanto tempo demorou pra chegar ao 100k? Três meses Tem algum fetiche? Qual? É, fetiche? É, eu tenho sim Melhor mostrar pra vocês, né? Vamos lá Ó aqui, ó Meu fetiche é esse Vou mostrar pra vocês Você vem aqui Todo vídeo que eu postar Você vai lá Mano, ali, ó Deixa o like Como nesse vídeo que acabou de sair Esse é meu fetiche Eu sou viciado em likes Fiz de rico parte 2 Porém, em outro shopping No centro da cidade Fiz de rico parte 2 Porém, em outro shopping no centro da cidade Então, galera Muita gente me pediu pra fazer esse desafio de novo E me deram várias ideias Tô com uma vergonha Geral que tá todo mundo olhando aqui, né? Tudo bem Da primeira vez eu fiz no shopping Acabei sendo expulso E dessa vez, muita gente Mas muita gente Me pediu mesmo pra eu fazer No centro da cidade A gente tá aqui, ó No centro da cidade Na Boa Vista Pra quem conhece aqui em Recife Eu vou andar novamente aqui Me fingindo ser rico Com meus dois seguranças Que você já conhece do canal A Retinão, com certeza Então, se você não viu a primeira pegadinha Vai tá no primeiro link da descrição E o canal dos caras aqui, ó A Retinão, né? A Retinão Vai tá no segundo link da descrição Você vai lá Se inscreve Que o canal dos caras é foda Faz pegadinha, enfim Então é isso Vamos fazer aqui no centro da cidade Vamos ver no que dá E é isso, né? Vamos lá E é isso, né? 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 Se inscreva no canal! Quanto é o boné irmão? É 10 reais 10? 10 reais Quanto é amigo? Capinha de celular? Capinha de celular O que tem essa? Vai ter celular Vai ter celular Não agradei não Pode perguntar a ele quanto é aquela capinha rosa ali Qual rosa? Isso aqui 1.500 1.500? Por que é tão cara de ouro? É com bronze e diamante É com bronze? É Valeu, valeu na volta eu passei e compro Vai lá Ele tem um minuto Ele tem um minuto Ele tem um minuto Ele tem um minuto Um país E um minuto Um país É um sucesso Um dia O que é esse? Oi? Uma menina Qual é esse? Não, o que é? Ele parou, o que é que ele quer ir? Foi? Você não pode me emprestar sua sombrinha, por favor, que minha patrão tá se molhando, tá? Pô, menina, mas você tá me viajando. Você pode me emprestar ou não? É 10 reais, que é... Não, eu quero emprestar. Só emprestar, né? Leva eu. Ela falou o quê? Leva eu. Leva eu pra onde? Contigo. Não, eu tô fora. Leva eu. Então, galera, vocês me pediram muito, então essa foi a pegadinha parte 2, ficou muito engraçado. E aproveitando, eu queria mandar um salve pra Kitson, ele é amigo aqui dos meninos e ele é muito fomeu. Essa foi a pegadinha de hoje, não esquece de deixar o like aí pra fortalecer o canal embaixo. E não se esquece também de se inscrever no canal dos caras, beleza? Rete não, tem um link aqui embaixo, compartilha e se inscreve. Valeu aí, galera, a parte 2. Se muita gente pedir, muita gente, eu trago a parte 3. Só se esse vídeo bater... Opa! Se esse vídeo bater 100 mil likes, a gente vai fazer onde? Na praia de sunguinha... Suguinha e paletó. Assim, com esse aqui, sem isso e com paletó e de sunga. E de sapato. Beleza. E no final a gente ainda entra na água. Um meião. Boa, não. Não, se vocês quiserem ver esse vídeo, mano, parte 3, andando com seguranças na praia. A gente diz, eu de sunguinha. Não. Com isso aqui, vai ficar muito engraçado. Então não se esquece de deixar o like, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto aí. Falou!